Bem-vindos novamente ao canal Saber é Podrir! Hoje vamos explorar uma cidade vibrante, cheia de cores e cultura, Barcelona, na Espanha. Conhecida mundialmente por sua arquitetura única e seu espírito inovador, Barcelona é um destino que combina o antigo e o moderno de forma espetacular. Barcelona é a casa de algumas das obras mais famosas de Antoni Gaudí, o arquiteto que deixou uma marca única na cidade. A mais famosa delas é, sem dúvida, a Sagrada Família, uma basílica colossal que está em construção há mais de 140 anos. Com suas torres impressionantes e sua fachada detalhada, a Sagrada Família é um dos monumentos mais icônicos da Europa, e cada visita revela novos detalhes da obra-prima de Gaudí. Outro ponto imperdível é o Parque Guell, um parque público também projetado por Gaudí. Aqui, você encontra formas onduladas, mosaicos coloridos e estruturas que parecem saídas de um conto de fadas. O parque oferece uma vista panorâmica de Barcelona e é um lugar ideal para passear e relaxar enquanto aprecia a genialidade de Gaudí. Barcelona também é famosa por suas ruas movimentadas, como a famosa La Rambla, uma das avenidas mais famosas da cidade. Repleta de lojas, restaurantes, artistas de rua e uma atmosfera sempre animada, La Rambla é o coração pulsante da cidade. É o lugar perfeito para se perder entre os sons, cheiros e sabores que só Barcelona oferece. E para quem ama história, o bairro gótico é o lugar certo. Com ruas estreitas e construções que datam da Idade Média, você se sente em uma viagem no tempo ao caminhar por este bairro histórico. Entre as igrejas antigas e praças encantadoras, você encontra o contraste entre o antigo e o moderno que define Barcelona. Agora, se você gosta de futebol, uma visita ao Camp Nou, o estádio do FC Barcelona é quase obrigatório. O clube é um dos mais prestigiados do mundo, e o estádio, além de ser imponente, oferece tours que mostram a história e as conquistas do time. E claro, Barcelona é também um paraíso gastronômico. Não deixe de experimentar as famosas tapas, o jamon ibérico e a deliciosa paeja. Para os mais aventureiros, a culinária catalã é rica em sabores e cheia de surpresas. Se você gostou dessas dicas sobre Barcelona, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre destinos incríveis ao redor do mundo. Muito obrigado por assistir e até a próxima aventura!